Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado, primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais, quem disse pra você que pra ter um celular bonito, que chame a atenção, que você possa apresentar em qualquer espaço, em qualquer lugar, você tem que gastar muito. Então hoje a gente vai trazer pra você aí uma alternativa pra você que não quer gastar tanto com celulares muito possante em termos de características, mas um celular que vai trazer e chamar toda a atenção e que não deixa nada a desejar a todos os outros, assim, que tem um visual bonito e você vai poder estar sempre bem apresentável em todas as ocasiões que você tiver. Trata-se aí do elefone, o A4. Pessoal, é um smartphone que vem com essa nova tendência da tela completamente cheia, a imensão total da tela, conforme a gente vai te mostrar a partir de agora. Ele tem aí a tela de 5,85 polegadas em sensor de impressão digital e Android 8.1. Essas são as características principais, mas a gente vai continuar te mostrando aqui todas as características dele. Então vamos lá. A tela de entalhe, que é aquela que percorre todo o espaço do smartphone. 3GB de memória RAM e 16GB de armazenamento. Ele não é pra quem quer jogar, ele é o smartphone, mas pra quem quer usar o smartphone mesmo no dia a dia, né? Não é aquele robusto, que aí você vai pagar até mais caro. Por isso o preço, onde justifica o preço. A tela de 19 por 9 de 5,85. Tem o sensor de impressão digital dele também é uma novidade, ele é lateral, porque geralmente são o frontal ou o traseiro, né? Esse aqui ele é lateral, diferente. Carregamento rápido e Android o 8.1. Aqui a gente vai poder deixar mais umas fotos pra você tá olhando. Ó, tela de entalhe cheia. Toda a tela você pode estar usando, é a nova tendência desses smartphones, onde você pode estar usando aí a tela total do smartphone. Aqui ó, o design, ele é feito com vidro, né? A frente e atrás, onde dá um brilho todo especial aí, a partir dessa, essas dois entalhes de vidro e com a estrutura de aço inoxidável em toda a sua, a sua volta ali, a lateral, né? Que dá aí muito mais conforto e também mais elegância ao smartphone. Aqui mais uma vez falando da tela dele, que é de 5,85. A tela é aquela HD+, HD+, certo? Você pode ver aí a exibição da tela em full view. Você vê toda a tela do smartphone, você pode estar vendo, que é totalmente agradável aos olhos. Obviamente, você vai fazer muito sucesso com esse tipo de smartphone. Aqui ó, foto, mais fotos aí do smartphone, pra você tá vendo. É um smartphone muito bonito, pessoal. Ó, e aqui o processador dele, que é o MediaTek. Ele faz aí com o processador, a gente vai estar deixando também na descrição as características desse processador aí pra você. Mais uma vez que eu te falei, ele vem com 3GB de memória RAM, 16GB de memória RAM, ou seja, de armazenamento, e ele suporta aí cartão de 128GB, sendo que esse cartão não acompanha o smartphone. Você vai ter que adquirir esse cartão separadamente. Mais uma vez mostrando aí a elegância, né? Do smartphone. A câmera aí, você pode ter aí a câmera de 8 megapixels e você vai obter aí interpolado até 13 megapixels. Pode capturar facilmente todos os seus movimentos preciosos. A câmera aqui, falando um pouco mais ainda da câmera, que você pode ter uma experiência aí de câmera SLR. Isso, pessoal, é o que eles prometem, né? A gente não vai poder falar, é o que a empresa tá prometendo, a gente tá passando aí pra você. Você pode tirar foto nítidas aqui, eles deixam até aqui alguns exemplos, ó, de foto que foram tiradas com ele, mas isso aqui, fotos super profissionais. Eu costumo, quando receber, fazer os testes pra mostrar que eu não tenho todo esse profissionalismo pra fazer esse tipo de foto, mas a gente faz as nossas fotos e mostra aqui, ó, natural do dia a dia, como que será, né? Ó, o único toque pra desbloquear, como eu já disse, a grande novidade dele é que o toque é pela lateral, né? Nem frontal e nem traseiro. Eles colocaram ali o sensor de impressão digital na lateral. E ele conta também com o identificador facial. Então, ele tem duas maneiras de você desbloquear ele aí. A impressão digital e o facial. O cartão, você pode operar ali com dois... Ah, o slot, né? Você pode colocar dois cartões ou colocar um cartão e um cartão microSD de ser até 128GB. Então, você pode optar. Cartão de memória aí, um cartão da sua operadora ou dois cartões da sua operadora. Aqui mais algumas informações a respeito dele. A bateria que a gente queria falar pra você, a bateria dele é de 3.000 mAh, pessoal. A bateria é muito boa, dá pra você usar o dia todo aí. O Android apresentado nele é o Android 8.1, o Oreo. E aqui mais algumas fotos desse aparelho que é muito bonito. A gente vai deixando aqui pra você, pra você ter uma noção. Vale a pena. Se você quer gastar pouco, tem um celular bonito, celular que chama atenção, convido você a dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, como a gente sempre faz. A gente vai estar deixando aí pra você as informações das características do produto e tudo que você precisar. E mais qualquer outra informação, basta você entrar em contato com a gente ou com a GearBest, que é uma parceira aqui dos nossos canais, vai responder você rapidamente. Esse celular ele tá em promoção, a gente vai estar deixando no link também. Tudo que você precisar vai estar ali no link. Basta você clicar lá e você é redirecionado pra página da GearBest, onde você tem aí todas as outras informações que você precisa. Então, meus amigos, até pro vídeo não ficar muito grande, a gente vai parando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Deixo um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos aqui dos canais. Mania de TV, Box Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Mania de TV, Box Show de Prêmios e Canal Tá Ligado.